Call of Duty Mobile acabou de ser lançado e já está sendo um verdadeiro estouro. O mais novo Call of Duty agora, a dar as caras nos celulares, ele já bateu recordes, já conseguiu alcançar mais de 100 milhões de downloads na sua semana de lançamento e é o jogo mais baixado em questão de velocidade da história dos celulares. É com certeza uma conquista e tanto. Mas cara, como se já não bastasse a conquista deles, parece que agora os responsáveis da Activision e da Tencent agora eles querem conseguir uma outra conquista, que é o de jogo mais nojento, de microtransações mais escaralhadas que eu já vi. Porque senhoras e senhores, quem fala com vocês é o Lion da Central. E hoje a gente vai explicar pra vocês a nova fraude do COD Mobile e a skin que está custando mil e duzentos reais. Mano, parece zoeira, mas os caras querem fraudar uma roleta pra você gastar mil e duzentos reais numa skin. É muita falta de vergonha, né cara? É muita falta de vergonha. E o pior é que tem gente que pagou isso, velho. Tem gente que pagou isso, mano. Como é que pode? Olha cara, a gente está falando de roletas, de sorte e tals. A gente sempre debate isso aqui na Central. Mas o problema é quando a empresa vai lá e é um sistema que é pra ter o jogador que roda a lootbox, que roda a roleta, tem que ter sorte pra pegar. Só que eles vão lá ainda e fraudam o negócio. E a gente vai mostrar pra vocês agora essa fraude que eles estão fazendo. Porque não dá pra pegar essa skin. E mano, na moral, isso aqui é o maior absurdo de microtransação de 2019, velho. Eu não lembro de nada assim tão absurdo como agora do COD Mobile, velho. Mas também é o que esperar de jogos de celular, né? A gente vai explicar o que está acontecendo, essa fraude que esse skin encara. Mas antes de mais nada, eu só convido você a se inscrever aqui na Central, clicar no sininho de notificações pra você não perder nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, outra às sete da noite. Então clica no sininho pra não perder nenhuma novidade. Galera, como vocês sabem, recentemente tivemos um lançamento de Call of Duty Mobile. Já falei, bateu recordes, tá todo mundo falando disso. Cara, é engraçado que o White, os nossos amigos no Discord, o Sidão do Game, que também é nosso amigo, todo mundo falando pra mim. Nossa, Lion, baixe o COD Mobile, o jogo tá demais. Nossa, Lion, baixe o COD Mobile, o jogo tá muito bom. E realmente, ele parece que tá muito bom, ele parece que tá divertido, a gameplay parece que tá insana. Só que, mano, eu não consigo com o jogo Mobile porque eu sei que os caras cagam. Eu mesmo fiz um vídeo falando, né, cara, que a gameplay tava massa, mas decepcionou na questão de monetização, né? Eu mesmo falei isso. É porque assim, no mundo dos jogos, galera, você tem diversos gêneros. Você tem a galera do Battle Royale, você tem a galera de corrida, a galera de RPG. E lá embaixo, lá nos esgotos, lá na escória, tem o mercado de Mobile, o mercado de celulares. Porque o mercado de celulares, galera, é um câncer. As empresas acham que podem fazer o que querem, né? É tipo, terra sem lei. É tipo isso. É uma terra sem lei. É o velho oeste do videogame. Por quê? Porque eles lançam o jogo de graça. Aí o alguém fala, não, mas é joguinho de celular de graça. Faça o que eu quiser. Você não pode reclamar. E aí os caras metem o quê? Metem skin de 800, 900, 1000 contos. Free Fire, né? Tem até um vídeo aqui já falando disso, né? Na central. Não, e o pior. Eles cobram por coisas que afetam o gameplay, tá ligado? Também. É coisa tipo, você tá jogando Harry Potter. É engraçado, eu vi esse vídeo esses dias. Você tá jogando Harry Potter. Aí você não tem que ter energia pra poder fazer as ações do jogo. Sim. Hã? Se cada... Ó, olhei pra privada, você gastou um de energia. Investiguei a janela, gastou um de energia. Aí você vai ficando sem energia. O que você tem que fazer? Esperar 10 minutos pra nascer nova energia. Ou gastar microtransação, tá ligado? Sim. Então, essas são as maneiras que eles fazem pra ganhar dinheiro em jogos gratuitos. E o COD Mobile não era pra menos. Eu tinha certeza, eu tinha certeza. Que os caras iam cagar e a MTM com a transação até o cu fazer bico. E dito feito. Galera, recentemente saiu o novo evento de Halloween pro COD Mobile. É claro. Eles poderiam disponibilizar as skins lá de boas pra você comprar com dinheiro real? Podiam. Podiam disponibilizar as skins pra você ganhar jogando como um jogo decente? Podiam. Podiam. Mas não. Não. Eles lançaram uma loot box. É a nova loot box. Podia ser um preço justo, pelo menos. Vamos falar a real. Não, mas nem preço justo, porque eles nem liberam pra você comprar a boceta. Não, sim, exato. Mas se fosse liberar, que liberasse pelo menos por um preço justo, porque o jogo é grátis, né? Os caras foram lá e lançaram a loot box de Halloween, né? Então é assim, já começa errado porque os caras lançam um novo conteúdo e nem cobram pelo conteúdo. Eles cobram pra você talvez ter a chance de talvez ganhar a loot box. Ou seja, mano, vai se fuder, entendeu? Eu jogo League of Legends, não gasto um tostão e eu compro skin. Sabe por quê? Porque os caras viram e falam, ó, você quer skin? Tá aqui, custa 10 conto. Tá aqui, custa 20 conto. Eu vou lá, pago e acabou. E é um preço justo, eu acho, pra uma skin 10 pila, 20 pila. Não tem putaria, velho. Eu vou lá e pago e eu recebo o que eu quero. Eu não quero, tipo, pague 5 reais para talvez ganhar o item que você quer na loot box. Não, mano, me cobra pela porra da skin, velho. Acabou. Tá ligado? Eu não aguento, não aguento. E aí você chega no COD Mobile e fizeram isso. Como se não bastasse as loot box que a gente já espera, né, de um jogo mobile desses, que é de graça. Eles aí foram lá e lançaram o Lucky Drone, né, que seria o sorteio de Halloween, né, que seria a roleta da sorte. Essa daqui é de cagar. Porque aqui, senhoras e senhores, que a gente tem uma skin que tá custando 1.200 reais. Sem zoeira. 1.200 conto em skin. Olha só, acompanha comigo que a história é meio esquisita. Você abre lá o sorteio de Halloween. E o sorteio de Halloween te mostra 10 itens que você vai poder ganhar nessa roleta. Então o que acontece? Você gasta 30 pontos de moeda paga, você gasta 30 moedinhas pagas pra rodar a roleta. E aí com apenas 30 moedinhas, você pode ganhar um desses itens aqui. E é claro, os destaques são as duas skins do meio, grandona. Que a gente tem a skin pro personagem, né, que é o esqueleto. É uma skin de esqueleto pro seu boneco. Ou a skin da AK, né, você também pode ganhar uma skin pra arma. Então assim, não tenha dúvida que a skin da AK-47 e a skin do boneco são os itens mais desejados. São os itens mais daora. Aí o cara vai lá com o olho grande, né, vou gastar 30 moedinhas aqui e vou ganhar a skin do esqueleto. O que que acontece lá? O que que acontece, né? Tadinho, tadinho. Inocente. Porque é essa a artimanha, é essa a artimanha. Porque ó, você vê ali, só tem bosta, entendeu? Esse daqui que você vê, só tem porcaria, só tem bosta. As únicas coisas que prestam a skin pra AK-47 é a skin pro boneco, certo? Então assim, a pessoa só olha e quer saber dessas duas coisas no meio. E aí, é o que você falou, a pessoa olha e pensa, não, eu vou ter sorte com apenas 30 moedinhas e eu vou pegar. Eu sou sortudo. Eu nasci com o olho claro. É, eu tenho sorte, eu vou pegar. Aí, meu amigo, é aí que você se ferra, porque o que acontece? Você vai lá, roda a roleta por apenas 30 moedinhas e aí você vai ganhar um item, entendeu? Só que assim, não vai ser as skinhas e a gente já vai te explicar porquê. Só que olha só, olha que engraçado, os caras são tão sacana. Os caras são tão sacana que eles põem a roleta por apenas 30 moedinhas. Mas vai subir, né, o preço cada rodada, né? E aí você vê o jogo, olha só, é barato o jogo, porque o que acontece? É, mais ou menos 100 moedinhas no jogo, no caso 80 moedinhas, custam 1 dólar, certo? Ou seja, pensa que a cada 100 moedinhas custa 1 dólar pra você poder fazer a conta, entendeu? Ou seja, você tá gastando apenas 30 moedinhas, é menos de 1 dólar, tá ligado, pra você rodar a roleta. É menos de 1 dólar pra você rodar a roleta ali e talvez ganhar skin. Parece um negócio bom, né? Parece justo, né? Pô, é uma chance em 10, velho, é 1 em 10 por apenas 30 moedinhas, barato, né? A pessoa, ela roda e não ganha. Aí roda de novo e não ganha. Roda de novo e não ganha. Só que, tem um porém, porque o que acontece? Em tese, você só tem que dar 10 tentativas nessa roleta, nesse sorteio, pra ganhar todos os itens. Se você participar 10 vezes, você ganha tudo, correto? Tipo, ele não vai te dar repetidos, né? Você roda 10 e você ganha 10, é isso. Exato. Só que tem um porém, mate. Tem um porém, tem um porém. Isso que eu tava tentando te falar, mano. Tipo, você vê o preço ali, 30, você fala, pô, se eu vou rodar 10 vezes por esse preço aqui, nossa, vou ganhar tudo, easy. Vou botar a minha contratação agora. Só 300 moedinhas, né? Só 300 moedinhas pra pegar todos os itens, barato, né? Mano, olha que legal, velho. Você roda isso uma vez, é 30. Só que aí tem a coisa. Quando você roda pela segunda vez, a segunda vez que você roda, vai custar o dobro do preço. Então, a primeira vez que você roda o sorteio, é 30. A segunda, é 60. 120, tá ligado? 240. Mano, quando você vê, eu não acreditei, eu não acreditei. Você começa com esse preço de apenas 30, né? Cara, o último, a última tentativa vai te custar 10 mil pontos. 10 mil pontos. Sabe quanto que custa 10 mil pontos? É mais de 100 dólares. Você tem noção que os caras estão querendo cobrar 500 conto por uma rodada na roleta? Você tem noção disso, velho? Você tem noção? E aí o que acontece? Os caras já fizeram os cálculos. Já fizeram os cálculos. Se você rodar essa roleta 10 vezes, e como eu falei, cada vez que você rodar, fica duas vezes mais caro, você vai gastar um total de 23.580 COD points. 23.500 pontos. Se você for na loja do COD Mobile pra comprar a moeda paga, você vai descobrir que o pacote com o maior número de moedas, o pacote mais caro, é o pacote de 8 mil moedas por 100 dólares, certo? Então o que acontece? Mas pra você conseguir as 23.500 moedas pagas, você tem que gastar 300 dólares. Tem que comprar 3 pacotes de 8 mil. E aí você vai conseguir todos esses 10 itens do novo evento pela bagatela de apenas 1.200 reais. Você tem noção que Call of Duty está querendo vender a skinzinha por 1.200 conto, velho? Tá, mas a galera vai perguntar pra gente. Tá, mas White Lion, vocês estão falando que você tem que rodar 10 vezes a loot box, que você roda 10 vezes a roleta, e aí você rodando 10 vezes você gasta 1.200 reais, né? Porque é 300 dólares, se a gente botar o dólar a 4 conto, né? Dá 1.200. Tá, mas e se eu ganhar na primeira e na segunda vez? E se eu ganhar na terceira? Vocês estão falando que custa 1.200? Mas eu posso conseguir bem antes? Vocês estão falando besteira? Aí que vem o pulo do gado da Activision. Aí que vem o que tá no título. A fraude. Galera, eles tiveram a cara de pau. A Activision e a Tencent, que são os responsáveis, eles tiveram a cara de pau de fraudar esse sorteio. Você acredita? Mano, olha só, olha só. Se você ver os detalhes do sorteio, aparece ali algumas informações, né? A probabilidade dos prêmios é as épicas, as roxas são 42%, as raras são 46% e as incomuns, que são as verdes, são 12%. Então ele dá a porcentagem ali. Tranquilo. Parece decente. Só que o que acontece, alguns youtubers já fizeram as compras, já compraram todos os itens do sorteio. E o que acontece, foi descoberto então que essas porcentagens são mentirosas. Essa porcentagem não existe nesse sorteio. Esse sorteio é fraudado pra fazer da seguinte maneira. Você nunca vai pegar a skin da K47 e a skin do personagem nas oito primeiras tentativas. Sempre vai pegar na nona ou décima, ou seja, nas duas últimas. Ou seja, você é obrigado a comprar as dez tentativas de roleta. Não acredita em mim? Ok. Então, olha só, a gente... Vou colocar aqui na tela pra vocês o vídeo do youtuber Peak Recall. E cara, olha só, no vídeo dele ele mostra. Aqui na direita você tem cinco youtubers que compraram todas as Lucky Draws, compraram todos os sorteios. E aí o que acontece, você vai ver que vai aparecendo as bolinhas com as cores deles. O que acontece, toda vez que aparece a bolinha, é a vez que ele rodou a roleta e o item que ele recebeu. Vocês vão perceber que, tipo, mano, eles só pegam os itens de cima e de baixo. De cima e de baixo. Primeira, segunda, terceira rodada, quarta rodada, quinta rodada, sexta rodada... Mano, você nunca, nunca pega a skin da K e do seu personagem nas oito primeiras tentativas. É só na décima e na nona tentativa que você ganha, respectivamente, a skin do boneco e da AK-47. Parabéns, Activision. Parabéns. Ou seja, não satisfeitos com lançar um sorteio, com lançar essa roleta, né? Esse jogo de azar no seu jogo de celular, eles ainda foram lá e fraudaram o jogo. Eles literalmente viciaram a roleta pra só cair os dois itens principais no final, nas duas tentativas. É um nojo, né? Mano, isso daqui é um nojo, isso daqui é o ápice. Isso daqui é o ápice do nojo de todo o mercado mobile. Se isso daqui não for um exemplo maravilhoso do porquê que os jogos de celular são uma desgraça, eu não sei o que é. É por isso que eu me recuso a jogar jogo de celular. Porque, na boa, agora, depois de, ó, 14 minutos de vídeo, vai vir nego nos comentários. É, hein, Lion? Ai, White? Vocês estão reclamando, mas é só uma skin. Não muda nada no jogo. Compra quem quer! Meu Deus. Ô, seu filho da puta, deixa eu te explicar uma coisa. O visual, as skins, todo esse aspecto de você modificar e customizar o seu personagem é um aspecto da gameplay. Não dá pra você jogar o jogo cego, porra. Você joga o jogo com o visual em mente. E os caras fazem essas skins legais e diferenciadas porque eles sabem que é uma coisa que os gamers querem. Então, se eles estão fazendo essas práticas de te vender por meio de roleta viciada, é porque esse é um aspecto legal do jogo. E se você não gastar o seu dinheiro, você não tá aproveitando a porra do jogo. Então, isso daqui aí, você não consegue perceber que isso tá errado, velho. Não é uma coisa tipo, ai, compra quem quer, isso não muda nada no jogo. Muda! Porque é a aparência do personagem, a customização, é a gameplay. Eu não consigo aproveitar todo o jogo se eu não gastar 1.200 pontos, velho. Antigamente, os jogos vinham com customização na progressão do próprio jogo. Você tinha lá, ah, faça tal missão no jogo e ganhe essa skin. Faça tal desafio e ganhe esta arma. Mano, a progressão dos jogos de skins já tinha isso nos jogos antigos também. Não é de hoje. Só que antes você não pagava por elas. Você ganhava, você conquistava dentro do jogo. Todo mundo tinha o mesmo caminho pra conseguir as coisas. Hoje não. Eles deixam de colocar no jogo pra você comprar por fora e ganhar um pouco a mais. É isso. Simples assim. E isso me lembra, Lion, um vídeo recente que eu fiz falando que Activision prometeu que não teremos loot boxes no novo Call of Duty Modern Warfare que lança agora dia 25. Olha só que conveniente, né? Por que você acha que eles tiraram as loot boxes? Porque já tinha vazamentos dizendo que já tinha um sistema pronto de loot boxes, de supply drops. E agora eu te pergunto, por que eles tiraram? Porque eles estão ganhando dinheiro pra caramba no COD Mobile e eles não precisam estragar o jogo deles de console e PC. Ou pelo menos não no lançamento, né? Talvez daqui a alguns meses lance uma roleta da sorte do Modern Warfare que eu não duvido nada. Mas, mano, na boa, não é possível, velho. Não é possível. Eu entendo. É um jogo gratuito. Você tem que ganhar dinheiro de alguma forma. Mas justamente, né? Mas porra, mano... Quanto é que custa a skin do LoL? Quanto é que custa uma skin do LoL? Mano, é 20 conto uma skin que não é só visual. Muda animação, muda falas, muda, sabe? Um monte de coisa, velho. O LoL é grátis? O jogo é de graça, tá ligado? Exato. Eles lançam um jogo grátis e te dão a opção de comprar uma skin por um preço justo. Justo. Eu acho que 20 reais, todo mundo aqui concorda que é um preço justo em alguma coisa. Pô, você vai... E é uma skin legal, velho. É uma skin bem feita. Se você não quer gastar 20 conto, tem skin de 4, 5 reais, tá ligado? Exato. Só que não é tipo... Não é um Apex Legends da vida que os caras lançaram o evento agora de Halloween? E sabe quanto custa uma skin? 90 conto. Vai tomar no cu. Porra, 90 conto é quase o preço de um jogo, velho. Pelo amor de Deus, velho. Assim não dá, velho. O preço tem que ser justo. A gente nunca tá falando... Nossa, a gente odeia jogo grátis porque tá sempre cobrando... Não, velho. Eles têm que cobrar, mas seja justo, cara. Seja justo, velho. Pelo amor de Deus. A skin mais cara do LoL, 70 pau lá, velho. Você gasta 70 pau pra pegar a skin mais cara lá na loja. É uma skin que vira 12, né? Mano, é uma skin que se multiplica e vira 12 combinações possíveis de skins. Você tem noção que você muda de skin no meio da partida, tá ligado? Você vira de... Porra, mano. É uma diferença, tá ligado? De pagar 70 pau nisso e 70 pau no Apex Legends, que é só o visual do boneco. Não muda buceta nenhuma no boneco. É só o visual. Aqui no COD, 1.200 conto numa caveira, velho. Pô, na boa, mano. Não dá. Esses caras tão de zoeira com a buceta que eu não tenho. Os caras tão querendo fuder a gente. Então assim, não dá. Eu vejo uma coisa dessa e eu fico puto, eu fico revoltado. Então assim, a gente tá passando isso pra vocês, pra vocês abrirem o olho de vocês. O jogo é legal, o jogo tem uma gameplay insana, é divertido, beleza. Mas os caras cagam a gameplay, cagam os aspectos principais dele pra ganhar dinheiro de forma injusta. Então na boa, não dá pra passar pano, velho. Não dá pra passar pano. E não me venha com essa de que, ai, mas não muda nada na gameplay, você não pode reclamar. Reclamo. Reclamo porque o visual, as skins, a customização é um aspecto da gameplay do jogo. Você está perdendo de aproveitar o jogo por causa de dinheiro, tá ligado? Isso daqui é inaceitável, inaceitável. Compra quem quer, mas na boa, se você defender isso daqui, você é um cuzão. E eu espero mais é que você se foda na sua vida. Porque não dá pra passar pano pra uma coisa dessas. 1.200 pau numa roleta viciada. Vai se ferrar, mano. Vai dar meia hora de bunda com o relógio parado. Então galera, agora que vocês estão sentindo esse absurdo, dessa fraude que eles estão querendo fazer com o Quad Mobile, eu te pergunto, qual é a sua opinião em relação ao que está acontecendo aqui com o Quad? Você concorda com essa prática? Você acha que isso daqui é correto? Deixe a sua opinião nos comentários, eu quero saber o que vocês estão pensando em relação a isso. Na boa. Não se esqueça também de se inscrever e clicar no sininho de notificações pra não perder nenhuma novidade, beleza? Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia. Uma boa sorte nos campos de batalha. E até mais, valeu.